Se não fossem as minhas malas cheias de memória Ou aquela história que faz mais um ano Não fossem os danos, não seria eu Se não fossem as minhas cheias com todos os mimos Ou se eu menino fosse o mais amado Se não desse errado, não seria eu Se o fato é que eu sou muito do seu desagrado Não quero ser chato, mas você é honesto Eu não sei o que você tem contra mim Você pode tentar por horas me deixar culpado Mas vai dar errado, já que foi o resto da vida inteira que me fez assim Se não fosse os áis e não fosse a dor E essa mania de lembrar de tudo feito um gravador Se não fosse Deus bancando o escritor Se não fosse o Mickey e essas feiras de uso Suspondo em um andar de cima da primeira casa que eu morei Dava pra chegar no morro só pela varanda Se não fossem a fome, essas crianças, esse cachorro E essas chupanças, se não fossem o cone e o capitão gancho Não seria eu Tchau, tchau. Tchau, tchau.